Na verdade, sacrificar algumas pessoas era a única forma de conseguir o bem maior. Mas cara, isso arrancava um pedaço da alma dele. A cada mordida. Não vou tolerar este tipo de comportamento. Comparte-se. Não vou tolerar este tipo de comportamento. Estar com ele. Estar com ele. Estar com ele. Estar com ele. Não! Não!